Muito bem, estamos aqui na oitava edição do Festival de Torneios que acontece hoje aqui no campo da Coab. Ao meu lado está o prefeito Dr. Ernei, que vem aí desenvolvendo um trabalho bacana na nossa cidade, vem incentivando o esporte local. Prefeito, oitava edição do Festival de Torneios aqui na Coab. Fala um pouquinho pra nós como que tá sendo aí esses eventos, tá sendo bem recebido pela população? Primeiramente, bom dia Evandro, bom dia Everton. É uma satisfação nós estarmos aqui hoje, né, realizando a oitava etapa do Festival de Torneios do bairro. Um projeto que a gente começou lá em março e que vem pegando corpo a cada semana que passa, a cada evento que a gente realiza. A população tem recebido nós com muito carinho. As equipes de futebol, cada etapa tem aumentado no time. Hoje nós estamos com 22 equipes que estão participando dessa oitava etapa. E como eu sempre digo em todos os torneios, né, é uma confraternização, é uma interação entre os bairros, onde a população, além de participar do torneio de futebol, as famílias estão se encontrando, estão se unindo e de uma forma muito positiva, trazendo o resultado aí, que é um lazer pra nossa população jardinense. Prefeito, os bairros que já tiveram os torneios, terão novamente o torneio lá no bairro? O ano que vem, que é até dia 13 de dezembro desse ano, nós temos uma agenda, né, um cronograma de torneio, onde vai ser contemplado todos os bairros de jardim. Agora, o ano que vem, a partir de fevereiro, nós reiniciamos novamente esse festival, e aí os bairros vão ter novos torneios a partir de 2016. Muito bem, agora estamos aqui com o professor Neno, ele que é o secretário da Juventude, da SEGEL e secretário de Educação. Professor, fala um pouquinho sobre a oitava edição dos festivais de torneio nos bairros, como está sendo a aceitação. Podemos ver que cada dia que passa, aumenta mais a participação, né? A cada dia, a gente percebe que as pessoas estão vindo, não só pra jogar a competição, mas pra confraternizar, pra se reverem as famílias, né? Então, a gente acredita que esse é um projeto que já consolidou, e a cada dia nós estamos aperfeiçoando mais a organização, e acreditamos que esse projeto ninguém tira mais. Já é uma marca do Construindo o Futuro no esporte. Professor, qual que é o próximo local que será feito a nona edição do Festival de Torneios? A nona edição, ela está prevista pra Vila Brasil, porque a nossa intenção do projeto, a nossa intenção não, o projeto foi escrito pra passar em todos os bairros, Evandro, e nós estamos atingindo esse objetivo. Então, nós temos ainda a Vila Brasil, temos a Panorama, e depois a gente volta a repetir nos bairros que nós já fizemos. Mas a gente acredita que é um projeto que nasceu com a força da administração, construindo o futuro do nosso prefeito Ernei, e está dando certo porque as pessoas estão entendendo a proposta e participando a cada dia mais. Nessa etapa, pra você ter um exemplo, são 22 equipes. Nós temos aqui, Evandro, 360 atletas inscritos. Então, a participação de mais de 800 pessoas por evento. E aqui na Coab é um local bastante agradável, e uma participação bastante maciça, e nós estamos aqui mais uma vez realizando o evento com muito sucesso. E a gente quer agradecer a todos aqueles que acreditaram no projeto e estão aqui conosco. E com o apoio da prefeitura, do nosso prefeito, e de toda a equipe nossa de trabalho. Essa é a administração municipal construindo o futuro, incentivando o esporte local. Então, até dezembro, vai acontecer as festividades, os festivais de torneio do nosso município. Essa é a administração municipal incentivando o esporte do nosso município.